Eu sou o lar. Eu lhes dou conforto. Eu abrigo suas famílias. Perceba-me como realmente sou. Lar, doce lar. Eu sou o seu refúgio. Eu sou o chão que os sustenta. A base que os mantém firmes. Os muros que lhe dão abrigo. O teto que o protege. Eu sou o seu lar. Se vocês não cuidarem de mim, eu não posso cuidar de vocês. Legenda Adriana Zanotto